Como é que vai ser a comemoração do gol hoje, Túlio? Bom, primeiro tem que fazer o gol em homenagem ao Real de Rio. E depois, na hora, é de improviso, é surpresa. Bom, primeiro tem que fazer o gol em homenagem ao Real de Rio. Bom, primeiro tem que fazer o gol em homenagem ao Real de Rio. Bom, primeiro tem que fazer o gol em homenagem ao Real de Rio. Bom, primeiro tem que fazer o gol em homenagem ao Real de Rio.